Esse projeto, ele trata da fusão, mas não fecha a outra porta, que é exatamente o montante de recursos que cada parlamentar leva quando cria o partido. Ou quando você não disciplina a questão do tempo de rádio e televisão. E isso vira uma espécie de mercado de cooptação e de destruição dos partidos políticos. Portanto, esse projeto da fusão é uma parte importante, mas não podemos deixar de esquecer de que o problema mais grave é na criação do partido, que é o outro braço que leva o tempo de televisão, de rádio e do fundo partidário.